Os petroleiros estão em greve e com certeza a grande mídia vai tentar distorcer os motivos da greve. Eles não estão em greve por melhores salários e eles não estão em greve por motivos puramente políticos. Eles estão tentando chamar a atenção da população sobre o que está aumentando o preço do diesel e o que está aumentando tanto o preço da gasolina. Você sabia que a nova política da Petrobras está produzindo 80%, 82% do diesel que é consumido no Brasil lá nos Estados Unidos? Você sabia que aos poucos as refinarias brasileiras estão sendo desativadas? O que eu quero dizer para você é que os petroleiros estão parando hoje para ver se o resto da população entende que parar de produzir o diesel, parar de produzir a gasolina no Brasil para produzir esses produtos fora do Brasil é um grande prejuízo para a nação brasileira. O prejuízo já começa pelo que você está vendo por aí. Aumento no preço do diesel, aumento no preço da gasolina. Mas o pior, esse aumento não reflete dentro da sociedade brasileira. O Brasil paga mais porque o Brasil está deixando de produzir em solo brasileiro para produzir lá nos Estados Unidos. Agora, para continuar, vocês já pararam para pensar que a indústria do diesel e a indústria da gasolina emprega muita gente, não são só os petroleiros que trabalham na produção do diesel e da gasolina. Quando o PSDB, através do parente, decidiu parar de produzir com as refinarias brasileiras, automaticamente ele gerou desemprego em muitas empresas que produzem produtos para serem usados pelas refinarias brasileiras. O que os petroleiros estão tentando avisar a população brasileira é que, aos poucos, o PSDB está desativando as refinarias dentro do Brasil, mandando o refino para fora do Brasil e, por isso, o brasileiro vai pagando mais caro. Mas por que eles estão fazendo isso, gente? Aos poucos, como eles vão desativando as refinarias no Brasil, a produção das refinarias vai só caindo. A refinaria que produz pouco vale pouco. Vai chegar o momento, e esse momento está muito próximo, em que eles vão começar a lutar para vender as refinarias brasileiras. Isso mesmo, privatizar o resto da Petrobras. Só que eles não vão privatizar pelo preço real. Eles vão privatizar pelo preço mais baixo. Afinal de contas, as refinarias estão produzindo menos. Então é muito importante que o brasileiro entenda que os petroleiros não estão entrando em greve para pedir melhores salários. Os petroleiros estão entrando em greve para pedir melhor preço do diesel para os caminhoneiros e melhor preço da gasolina para a população. Eles estão tentando, de todas as formas, chamar a atenção da população brasileira para o povo entender que, aos poucos, a produção de combustíveis no Brasil está parando e está indo para os Estados Unidos. E essa medida de parar de produzir em solo nacional para produzir em solo americano aumenta o preço do diesel, aumenta o preço da gasolina e gera desemprego no Brasil, porque o petróleo não é produzido só pelos petroleiros. Existe toda uma cadeia de produção. Aí a outra parte que é muito interessante, com certeza a mídia vai distorcer. Isso vai gerar uma outra crise de abastecimento? Não. Eles estão parando, não por eles, e não para prejudicar o Brasil. Isso é o mais importante. Eles estão parando para avisar para o parente que ele deve pular fora e parar com essa política de desvalorizar o produto produzido no Brasil. E, mais importante, eles estão parando para avisar um possível comprador da Petrobras que quer aproveitar esse momento de fragilidade para comprar barato que, se comprarem, a Petrobras para. Em contrapartida, eles estão trabalhando no sentido de avisar a população brasileira porque os combustíveis estão subindo o preço e avisar a população brasileira que, se isso continuar, os preços vão subir ainda mais. É uma forma de dizer que existe uma importância muito grande em produzir diesel e gasolina dentro do Brasil. E por que não vai ter uma grande crise de desabastecimento? Porque eles deixaram os estoques altos. Eles não estão parando para gerar o desabastecimento. Muito pelo contrário. Eles estão parando para garantir que, no futuro, o Brasil vai ter um preço melhor de combustível. A gente tem capacidade de produção e ela está sendo desativada para produzir fora do Brasil. Isso o povo precisa saber, mas você pode ter certeza que o povo não vai escutar isso. Nem na Rede Globo, nem no resto da grande mídia. Porque eles têm interesse no fim da Petrobras. Muito obrigado, pessoal. Espalhem isso, por favor. E até mais. E até mais.